Glória a Deus, Glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe, nos purifique de todos os nossos pecados, aleluia, e que os anjos do Senhor Deus mostra algo muito lindo, eu já vou compartilhar com vocês, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e nos guardarem de todas as investidas do diabo, que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que esse Espírito cubra a tua vida e cubra toda a tua família, amém, muito boa noite, que bênção estarmos juntos mais uma vez, nosso terceiro encontro profético deste dia tão precioso, tão abençoado, quarta-feira, glória a Deus, aleluia, e nós estamos desde de manhã ministrando um texto muito forte, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo sem faremos, se não desfalecermos, eu já vou dar o endereço, e nós já vamos compartilhar mais dessa palavra, e é sobre isso que nós vamos falar agora à noite, para você poder alcançar a bênção de Deus, tem algumas coisas que você precisa fazer, e outras você não pode de jeito nenhum fazer, então por favor, já deixa aqui o seu like, você que não é inscrito aqui no canal, quero lhe convidar, lhe convocar em nome de Jesus, quero lhe estimular, lhe encorajar, eu quero lhe desafiar para você orar junto comigo, pelo menos uma semana, pelo menos uma semana, eu quero você jejuando, ou melhor, você orando comigo, jejuando comigo, se você sentir o coração, eu estou aqui todos os dias, de segundas a sextas-feiras, às seis e meia da manhã, onze horas da manhã, seis e meia da noite, amém? Seis e meia da manhã, onze horas da manhã, seis e meia da noite, e se por acaso você vê em alguma live, alguém ofertando aqui, enviando dinheiro para a live, ninguém está me pagando, porque o que eu carrego não é barato, e também não está para venda, a unção do Espírito Santo você não paga com dinheiro, a manifestação do Espírito Santo você não paga com dinheiro, não existe dinheiro, não existe valor monetário capaz de pagar o que só a unção de Deus pode fazer, e eu declaro como profeta do Senhor a partir agora, a unção de Deus vem sobre a tua vida, há uma sequência de nomes que Deus está abençoando agora, de pessoas obviamente, e Deus me dá o nome de vocês, aleluia, aleluia, já vou liberar aqui, a bênção de Deus sobre esse nome, mas eu quero no nome de Jesus falar com você que é novo aqui no meu canal, eu quero já lhe convidar para você se inscrever, para você deixar o seu like e se inscrever, para você não perder nenhuma das nossas transmissões, amém? Como eu estava falando, estamos aqui ao vivo de segunda a sexta-feira das seis e meia, seis e meia da manhã, onze horas da manhã, seis e meia da noite, para você caminhar comigo, basta você clicar aqui embaixo, no vermelhinho, inscrever-se, clica em inscrever-se, clica na imagem do sininho, e depois clica em todas, inscrever-se, sininho e todas, amém? Glória a Deus, vamos para a palavra, queridos, vamos para a palavra, mas eu quero dizer, escute, para Ágata, para Agnes, eu não sei se se conhecem, mas eu estou liberando aqui, Ágata, Agnes e Dirceu, Dirceu, Deus te chama pelo teu nome, querido, Ere Kalabassu, e quando eu citei o teu nome, você teve a certeza que era Deus falando com você, sabe por quê? Porque de fato é, Rebassu, Ikanalabraché, Ikatarabassaya, eu preciso dizer, para o Marco Antônio, escute, Marco Antônio, a Bíblia deixa bem claro, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não desfalecemos, eu sei que muita coisa aconteceu na tua vida, eu sei que você acabou perdendo, eu sei que você sofreu muito, porém, porém, aquilo que Deus te abençoa, não tem nada de ninguém na face da terra que possa impedir, por isso eu te abençoo no nome de Jesus, declaro um novo tempo sobre a tua vida, O Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, que palavra abençoada, e não nos cansemos de fazer o bem, meu irmão, não te canse de fazer o que é certo, não te canse de fazer aquilo que é correto, já teve muita gente que veio se aconselhar comigo, dizendo, profeta, eu faço tudo certinho, e parece que Deus não está vendo, meu irmão, minha irmã, tira esse tipo de sensação, de pensamento do seu coração, da sua cabeça, Deus está sempre olhando para nós, Deus está sempre olhando para nós, só que a Bíblia tem certas chaves, certos segredos, que uma vez quebrado, uma vez interrompido, a bênção de Deus não vem, e a Bíblia diz aqui, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, ou seja, existe um presente, uma dádiva de Deus para você, existe uma unção preparada para você, existe a presença de Deus preparada para você, mas você vai precisar mostrar e demonstrar fé, mostrar e demonstrar fé, em nome de Jesus, você não pode desanimar, o inimigo trabalha, gente, o inimigo trabalha, ele é sujo, ele é astuto, ele quer deixar você no desânimo, porque ele sabe que o desânimo leva ao desemprego, ele sabe que o desânimo leva a doenças psicossomáticas, leva a doenças na alma, leva a doenças do coração, o inimigo é sujo, ele sabe disso, mas eu quero dizer uma coisa, você não pode cansar, mas profeta, como é que eu não vou cansar, depois de tudo que eu faço durante o dia, não olhe para tudo que você fez durante o dia, olhe para Jesus, olhe para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé, rei basuri candalabra saia, e a palavra de Deus cristiane, a palavra de Deus vem sobre a tua vida cristiane, chei basuri candalabra suri catarabra saia, e Deus manda tanto para a cristiane, quanto para a cristine, e sabe por quê? Porque quando eu falei cristiane, o coração da cristine quase saiu pela boca, eu quero dizer que Deus enxergou, Deus enxergou o teu clamor, rei catarabassori catarabassai, palavra para vocês, em o nome de Jesus, Deus ouviu o clamor de vocês, não sei se você se conhece, mas isso nesse momento pouco importa, o que importa é que Deus conhece vocês, e está abençoando vocês, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher, no tempo certo, no tempo de Deus, tem muita gente indo lá, para colher o fruto, antes dele estar maduro, antes dele ter amadurecido, sabe o que acontece? Às vezes o fruto não está bom, estou falando agora da agricultura, a pessoa não sabe esperar, ela tem que ir antes, ela vai comer um fruto que não está, 100%, tem muita gente morrendo espiritualmente, porque não consegue largar a ansiedade, ei meu irmão, deixa eu falar uma coisa, eu estou inserido no ministério profético, libertação e milagres, comecei com os meus 15, 16 anos, estou com 45 agora, obviamente indo para 39 anos, 40 anos de experiência dentro desse assunto, e eu posso ver claramente um ataque contra a tua vida, Oh meu Deus e meu Pai, como entregar uma palavra dessas? Como entregar uma palavra dessas? Tem alguém na sua casa, alguém pequenina, não é pequenino, que pediu a você, escute, que não queria mais ir à escola, porque estava triste, porque não gostava, na verdade, essa criança, passou por um momento muito difícil, aqui ó, cheia catarabassoria, mas Deus, Deus está trazendo agora clareza, e libertação, cheia catarabassoria, anda lá abraçoe, catarabraia, Pai, no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, meu Deus, renova o nosso interior, Pai, renova o nosso coração, Deus, nós não queremos andar desanimados, porque quem desanima não colhe, Pai, no nome de Jesus, toma-nos agora, Pai, toma-nos agora, pelo teu poder, pela tua unção, Pai, cheia, parabassoria, catarabassoria, rei catarabassoria, anda lá abraçoe, agora, no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, você que está orando pelo Denis, pelo seu marido, o Denis, rei catarabassoria, carabassoria, o Denis, Deus está ampliando a visão do Denis, viu, mas eu quero dizer que quem precisa também dessa oração é você, minha irmã, porque se você desanimar e você parar, você perde tudo, você volta lá para trás na fila, eu vou falar de novo, você perde tudo, você volta lá para trás, no final da fila, mas Deus está te dando hoje espírito de avanço, espírito de conquista, e eu falo isso para uma mulher de apelido Cissa, Cissa, Deus está agora, te envolvendo com seus santos e poderosos braços, quando ele te envolve, ele diz, o que te envolve nesta terra, pode ser perigoso, tem uma pessoa que escute, você tem esse chaveiro pendurado em algum lugar, você está usando uma bermuda, uma camiseta bem comunzinha, bem tranquila, uma espécie de uma jaquetinha por cima, recatar a baçoial, bem leve, combina tudo certinho, eu vejo muitos pássaros voando, e esses pássaros, eles estão ali como que anunciando o caminho que vocês têm que trilhar, a moral disso tudo, olhem para o alto, olhem para o Senhor, que Ele vos guiará, até mesmo por através de pássaros, Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo Teu mover, há uma pessoa, as pessoas podem dizer, mas isso é muito simples, às vezes não é tanto, tem uma pessoa que está com uma unha encravada no seu dedão direito, escute, no dedão direito, uma unha encravada, isso está ali doendo demais, eu declaro agora no nome de Jesus, pelo sobrenatural de Deus, agora, 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 receba, receba da parte de Deus, receba da parte de Deus, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo sem faremos, se não desfalecemos, meu irmão, minha irmã, não desista, não desista de buscar, não desista de buscar pelo seu filho e pela sua filha, não desista, não desista dos teus sonhos, não desista dos teus sonhos, não pare, como eu já falei hoje de manhã cedo, não pare, porque você não está ouvindo aplausos, ou talvez pior, você não está ouvindo o silêncio, você está ouvindo críticas, mesmo assim, não pare, não pare, não pare, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo sem faremos, se não desfalecemos, queridos, nós vamos ter motivo para desfalecer todos os dias, a moral da história, nós olhamos para Jesus, Obrigado Senhor, Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, para conosco Senhor, Pai, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, sopra meu Deus, sopra Pai, sopra Senhor, sopra, sopra, queridos, eu senti uma unção passando, e essa unção, é a unção que nós estamos orando, uma unção de destravar, mas não vai ser só destravamento, ele cala a soia, eu fui envolvido, por esse mover, desse, como um vento, é o Espírito de Deus, eu vejo uma unção de aceleração, vindo sobre todos os empresários, e empreendedores, que estão conectados comigo, que estão verdadeiramente, debaixo do meu pastoreio, debaixo da minha autoridade espiritual, e que não é minha, foi, é de Deus, dada por Jesus, a mim, para que eu, em nome de Jesus, exerça isso, recatar a baçoia, mas quando eu digo, debaixo da minha autoridade, no sentido de autoridade, espiritual, cheira e baçura, e canda lá para o céu, eu vi uma grande mudança, viu, cheira a baçura, e cala a baçai, eu vi uma grande mudança, nos teus negócios, fazendo assim, essa unção de prosperidade, que Deus colocou na minha vida, onde eu tenho recebido, inúmeros, inúmeros testemunhos, de pessoas, que tem semeado, aqui nas minhas lives, e tem recebido, dez vezes, cem vezes, até mil vezes mais, recatar a baçura, e canda lá para a saia, uma vez, uma pessoa colocou, numa oferta, um valor bem baixinho, bem baixinho, e aconteceu, que essa pessoa, depois ela foi olhar, quando Deus, derramou sobre ele, ou sobre ela, eles repararam, que o valor, escute, 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 ele veio, mil vezes mais, do que aquilo, que havia sido proposto, só que tem um detalhe, e que carrabaçori, canda lá para a saia, às vezes, a pessoa não recebe, porque ela está desconectada, ela está desligada, checa a tarabáçai, e não nos cansemos de fazer, o que é certo, porque a seu tempo, se faremos, se não desfalecermos, a moral da história, é não desanimar, é não desfalecer, por mais que você, esteja fazendo votos, e talvez eles não aconteceram, eu lhe garanto, que cada um desses votos, ou a sequência de dias, que foi por um voto só, isso será honrado, pelo meu Deus, pelo meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um Deus, que faz o seu exército, saltar muralhas, é um Deus, que faz, o impossível acontecer, xerica tarabáçorica, darabáçorica, alabáçai, xerica, arabáçoriana, alabráia, eu posso ver, queridos, erica tarabáçoriana, alabráçoria, eu vi um lago, só que eu vi, quatro pessoas, todas vestidas, com uma cor, só, todos de preto, recatará, eribissorica, alabráia, arreca tarabáçoria, eu quebro isso agora, eu desfaço isso agora, e no nome de Jesus, xerica tarabáçorica, alabráçai, por outro lado, eu vejo uma família, que estava em um apartamento, praticamente, vivendo uma vida, bastante difícil, bastante, desgastante, eu pude ver, xiii, eu pude ver, eu pude ver, muitas mudanças, sequenciais, vão acontecer, e catarabáçoria, se você crê, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, deixe o seu like, meu irmão, eu preciso demais, que você deixe o seu like, em um nome de Jesus, oh meu Deus, obrigado pela tua cura pai, Deus mostra o teu corpo, sendo curado agora Marlene, e Deus ainda diz assim, a minha serva, minha serva fiel, recarabáçoricarabáçoria, eu vejo agora, eu vejo uma movimentação celestial, no sentido ao que tange as finanças, Deus está vindo com um socorro, com provisão ainda maior, recatarabáçoria, porque sim, Deus se importa com os animaizinhos, xeribáçorica, alabraçari catarabáçoria, eu vejo uma mulher, você está vestida com uma camiseta, parece até aquela de academia, rosa, rosa listradinha, xericatarabáçorica alabraçai, não se assuste de nenhuma notícia, olhe tão somente para Jesus, e ele mesmo te faz passar por cima dessa notícia, xericatarabáçorica, é muito forte a mover a gente, oh Espírito Santo, é muito forte, obrigado pai, arrecatarabáçorica alabraçai, meu irmão, minha irmã, deixa o seu like, e faça assim com as suas mãos, o Daniel, deixa eu falar uma coisa, o Daniel, ele está engordando tanto, tudo em função do sistema nervoso, do sistema nervoso central, eu declaro paz, sobre esse coração agora, eu declaro paz, se você pode, curta agora, faça assim com as suas mãos, eu declaro sobre a tua vida, a mão do Deus Todo-Poderoso, a mão do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vindo sobre a tua casa, com poder e muita glória, recatarabáçorica alabraia, xepabáraçorica, oh Espírito Santo, muito obrigado Deus, você que tem alguém na família, chamado Nicanor, Nicanor, Deus manda eu dizer, que um Espírito de conquista, de bravura, está vindo sobre a casa de vocês, pega essa visão aí, pega essa palavra agora, xericatarabáçor, obrigado, meu Deus e meu Pai, deixa eu dizer para você, Júlio César, eu vi uma panela no fogo, do fogão, e as pessoas na volta, esperando, aquela comidinha ficar pronta, só que de repente, depois de horas que se passaram, todo mundo já estava, desanimado, uma mão veio, e fez tudo acontecer, assim será na tua vida, assim será na tua vida, várias pessoas precisam tomar posse, dessa palavra agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, Nazaré, eu te agradeço Deus, porque nesta quarta-feira, nós vimos milagres Pai, nós temos visto milagres Deus, cada dia, cada dia, pessoas sendo curadas, transformadas, libertas, meu Deus, eu te agradeço, em o nome de Jesus, eu declarar poder, no sangue de Jesus, eu declaro, o sangue de Jesus, está sobre a tua vida agora, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, repassoia, calabassaia, receba, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, e catarabassoriando, alabrassaia, em o nome de Jesus Cristo, de Nazaré, eu oro Pai, amados, uma unção, muito poderosa, envolveu aqui, todo esse ambiente, recebam, tudo que Deus tem, para a vida de vocês, amém, não esqueçam, amanhã, seis e meia da manhã, estaremos ao vivo, Deus tem um milagre, para a tua vida, se você crê, escreva aqui, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, o meu milagre, está a caminho, o meu testemunho, será o próximo, que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, amém, tchau, tchau queridos.